Nunca, nunca, assim você te mata, ai, eu te pego. Melisa, melisa, assim você te mata, ai, eu te pego. Tu tá no estaru na balada, ai, 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 tu tá no estaru na balada. Não moça, não moça, assim você mata Ai, que hoje eu bebo Meniça, meniça, assim você mata Não moça, não moça, assim você mata